Ficou interessado em saber como as redes sociais e a internet pode te ajudar a se preparar para o concurso? Mas antes, me dê o seu voto de confiança e já se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like também. No final, se você não gostar, é só retirar sua inscrição, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora lá! Utilizar as redes sociais e a internet ao seu favor na preparação para concursos públicos Pode ser uma estratégia eficaz para otimizar seus estudos e obter informações relevantes. Aqui estão algumas dicas para você poder aproveitar essas ferramentas de uma maneira muito proveitosa. Primeiro, participe de grupos de estudos relacionados aos concursos que você pretende prestar. Esses grupos geralmente são formados por pessoas que estão na mesma jornada de preparação e podem compartilhar materiais, dicas e experiências úteis. Segundo, siga canais, páginas e perfis que compartilhem informações sobre concursos públicos, dicas de estudo, notícias sobre os editais e atualizações relevantes, como por exemplo o canal da Degrau. Isso manterá você informado e motivado durante a preparação. Terceiro, explore sites especializados em concursos públicos que ofereçam materiais de estudos gratuitos ou pagos, como apostilas, simulados, videoaulas e questões comentadas também ajudam muito. Quarto, aproveite as plataformas de educação online, que oferecem cursos preparatórios para concursos. Essa opção é especialmente útil para complementar seus estudos em áreas específicas. Em nosso site você pode conhecer os nossos cursos e também os nossos materiais. Quinto, além das redes sociais tradicionais como Facebook e Instagram, considere-se as redes sociais profissionais, como por exemplo o LinkedIn, para poder conectar-se com profissionais da área pública, acompanhar oportunidades de emprego e também estabelecer contatos relevantes. Sexto, busque vídeos ou depoimentos de pessoas que já foram aprovadas em concursos públicos. Eles costumam compartilhar suas experiências, técnicas de estudo e o que motivou eles também, o que pode ser inspirador e útil na sua jornada. Sétimo, utilize aplicativos de organização e agendas para planejar sua rotina de estudos, definir metas e acompanhar também o seu progresso. Oitavo, use mecanismos de busca eficientes para encontrar materiais específicos, como questões de provas anteriores, legislação atualizada e conteúdos relacionados aos tópicos do edital. Nona dica, cadastre-se em newsletters de sites especializados em concursos públicos para poder receber informações relevantes diretamente no seu e-mail. Décima dica, embora a internet e as redes sociais sejam úteis na preparação para concursos, é importante utilizar essas ferramentas com moderação. Evite distrações e excesso de informação, focando no que é relevante para o seu estudo. Lembre-se de que a preparação para concurso público requer disciplina, dedicação e foco. Utilize a internet e as redes sociais como aliadas para potencializar seus estudos. Mas é essencial equilibrar o tempo gasto nessas plataformas com o tempo dedicado para o seu estudo efetivo. Então, aproveita as vantagens que a tecnologia oferece, mas mantenha o foco em seus objetivos e mantenha uma rotina de estudos consistente para alcançar o sucesso no concurso público desejado. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!